Música Uma alegria enorme para a Orquestra Pedro Brás Sinfônica poder voltar a rever o público, a estar junto com o público. Para nós, artistas, isso é fundamental. É claro que tocar, fazer transmissões ao vivo é importante e também se tornou algo super necessário. Mas nada substitui esse encontro, essa energia, essa sinergia que se cria do artista com o público. Então a gente está muito feliz nesse retorno agora e tocando rock, que a gente adora também fazer. Então é um grande prazer para todos nós. Em 92, quando o rock brasileiro celebrou os 10 anos, eu trabalhava no circo voador. Aí eu tive a oportunidade de conhecer toda essa geração do rock Brasil que surgiu em 82. E aí eu me senti com propriedade, 40 anos depois, de escrever um projeto que celebra não só as bandas, mas os artistas que fazem parte também dessa geração. A orquestra eu conheci há mais ou menos uns 15 anos, pessoalmente, num show presencial, e percebi que a orquestra é muito rock'n'roll. E de uns anos pra cá eu percebi a orquestra fazendo arranjos de álbuns clássicos, do Queen, do Cloudplay, recentemente um projeto todo dedicado ao rock de Brasília. E aí eu resolvi convidar para fazer temas dedicados ao rock brasileiro dos anos 80. A gente traz pra vocês hoje aqui uma seleção de grandes sucessos do rock, que também está comemorando 40 anos, né? Então, grandes clássicos do rock, tocados por uma orquestra sinfônica, né? Então, com aquela sonoridade das madeiras, dos metais e das cordas, junto com a percussão, né? Que é a bateria, que é o coração do rock, e o baixo elétrico. Então, vocês vão poder curtir aí Biquíni Cavadão, Paralamas do Sucesso, Léo Chaim, Capital Inicial, todas essas bandas que fizeram muito sucesso e até hoje fazem, tocados por uma orquestra sinfônica, Petrobras Sinfônica, que já se... Posso dizer aqui, sem falsa modéstia, que ela se tornou especialista em tocar rock e essa roupagem sinfônica sempre faz sucesso. A CIDADE NO BRASIL